Oi pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo é especial para minha amiga Shirley, do blog do canal Eu Amo e Você. O blog e o canal dela estão completando um aninho e esse mês também foi aniversário da Shirley, foi dia 24, parabéns minha linda. Então, para comemorar, ela me convidou para gravar uma coisa que eu amasse, já que o nome do blog do canal é Eu Amo e Você. Então, eu vim mostrar para vocês os meus batons da Eudora, que é uma coisa que eu estou amando e eu espero que vocês gostem do vídeo e você também, Shirley, minha linda. Eu vou começar pelos batons hidratantes, que aí fica mais fácil de remover para ir mostrando para vocês, tá certo? Esse daqui que eu estou nos lábios é o rosa chiclete. Ele é esse tom de rosa clarinho, assim, puxa um pouco para o azulado. E como eu falei, ele é cremoso, então ele fica hidratante nos lábios. Esse aqui é o rosa retrô. Ele é um tom de rosa mais fechado, puxado para o malva. E ele é cintilante. Esse aqui também é da linha hidratante. Uma coisa que eu gosto muito dos batons da Eudora é que eles têm essa pontinha mais fina. E assim a gente consegue desenhar bem o lábio. Eu acho que dá uma ajuda, sabe? Então, esse daqui é o Cherry. Cherry? Cherry, eu acho isso, não sei. Cherry. Ele é realmente um rosa, assim, bem cor de cereja. Ele também é da linha hidratante. Esse aqui é o último que eu tenho da linha hidratante. E ele fica assim no lábio. O próximo é o Nude Autoral. Esse batom, eu já mostrei ele para vocês. Ele é lindo. Esse aqui, a minha amiga Isa, do blog e do canal Valdi Blush, foi quem me deu. E ele é lindo, lindo. Eu amei esse tom de nude. Ele é mate, mas ele não é aquele mate muito seco. Ele é fácil de aplicar. E ele fica lindo no lábio. Combina com todos os tons de pele, eu acredito. O próximo é o Viva Flower. Ele também é mate. Deixa eu aproximar um pouquinho para vocês verem melhor. Ele é um pêssego rosado, lindo. E ele é bem sequinho, ele fica bem mate mesmo nos lábios. E ele é lindo. E ele é lindo. O próximo é o Tulip. Tulip é o Tulip. Enfim, é esse nome aqui. Ele é um rosinha lindo. Ele também é mate. E ele fica sequinho no lábio, mas não tanto quanto o Viva Flower. Tem um pouquinho de azul nele também. Então, ele fica um rosinha mais Barbie. Ele parece com um rosa chiclete, só que esse daqui é mate. Então, ele tem uma pigmentação e uma duração melhor. O próximo é o rosa marcante. Ele tem esse tom de fúcsia. Um rosa mais com um pouco de roxo. Mais arroxeado. E ele é lindo, lindo, lindo. Ele é bem seco. Ele fica lindão no lábio. Esse aqui também foi Isa que me deu. Próximo é o Red Kiss. Esse é vermelho mais puro mesmo. Um vermelho mais aberto. E esse também é bem sequinho no lábio. Ele tem uma duração incrível. O próximo é o Cabernet. O Cabernet é um vinho escuro. Puxado por uva. Ele também é mate. O próximo e último é o Nude Chic. Esse daqui, ele é líquido. E ele fica com efeito mate. Só que eu acabei de passar, então ele ainda não está. O pincelzinho dele é bem diferente dos batons líquidos que eu tenho. Ele tem essa cavinha aqui, que ela encaixa bem no lábio. E esse formato dele arredondado na ponta ajuda bastante. E como todo batom mate, a gente deve passar uma camadinha fina dele. E aí ele seca e fica mate. Ele não seca tanto quanto os da Dylos, por exemplo. Ele fica um pouquinho mais... Menino seco. Não tão mate. Mas ele é lindo. É esse tom de boca nude bem bonito. E eu gosto muito dele. Eu vou passar todas aqui no braço pra vocês. Esse aqui é o rosa chiclete. Esse aqui é o rosa retrô. Esse aqui é o cherry. Cherry, sei lá. Enfim. Esse cereja. Então esses aqui são os três hidratantes que eu tenho. Agora vamos aos mates. Esse aqui é o nude autoral. O próximo é o Viva Flower. Esse é o tulip. Tulip. Ele parece um pouco com o tom do rosa chiclete. Só que ele é mate. O rosa chiclete é hidratante. O próximo é o rosa marcante. Depois o Red Kiss. O Cabernet. E por último é o nude chic. Que é o líquido que fica mate. Esse aqui que eu tô. Então foi isso. Esses são os batons que eu tenho da Eudora. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que você, Shirley, também tenha gostado, minha linda. Afinal, esse vídeo é especial pra você. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.